Nós vamos começar por l'été. Então, a gente começa pelo verão. E aí, como eu já disse, esse material você consegue baixar. En l'été. En l'été significa no verão. L'été, c'est la saison de grandes vacances en France. C'est le moment où les gens partent en vacances à la plage très souvent ou dans d'autres pays. Então, aqui a gente tem já uma característica interessante. Quando é verão na França, são as férias mais longas do ano. A gente, no Brasil, tem essas férias entre Natal e Ano Novo. Que é muito atrelado às festas de fim de ano também. Só que, na França, o verão é em julho e agosto. Então, essas férias maiores, férias escolares, muitas vezes. Nem todo mundo nas empresas tem essas férias. Mas nas escolas, nas universidades, sim. Elas são atreladas ao verão e não às festas de fim de ano. Então, em francês, a gente chama isso de grandes vacances. Grandes vacances. Grandes vacances, as férias grandes. Essas férias de verão. Juillet e août. Juillet e août. Então, os meses de julho e agosto. Em geral, o que as pessoas... E aí é curioso também porque, mesmo nos trabalhos, muitas vezes as pessoas têm férias nessa época. Por isso, é uma época do ano em que, por exemplo, a cidade de Paris ou as grandes cidades, elas estão mais vazias de seus próprios moradores. Isso não quer dizer que as cidades estejam vazias porque são cidades muito turísticas. E essas férias de verão, elas acontecem em toda a Europa. Então, tem um turismo europeu muito grande também. É uma época muito legal do ano. La plage et la nature se dépaiser. Aqui eu quero te ensinar essa expressão. Se dépaiser é um verbo que significa mudar de paisagem, trocar de paisagem. Quando você sai da sua paisagem habitual. Eu gosto muito desse verbo. Eu acho ele muito bonito, poético, em francês. E tem uma característica que eu acabei esquecendo de deixar anotada, mas eu já vou deixar falando. É que a luz do dia dura muito mais tempo na França do que no Brasil. No verão, principalmente, né? Claro, na verdade, só no verão. No inverno, ao contrário. Dura menos. Mas no verão, o dia amanhece cedo. E o sol só vai se pôr, aí depende de que momento do verão e de que região da França, é claro. Mas só vai se pôr lá pelas 10, 10 e meia da noite. Então, é uma ótima época para você conhecer a França. Se você vai andar bastante a pé, vai aproveitar muito a cidade. Quer fazer mais coisa ao longo do dia, porque você vai ter a oportunidade de curtir a luz do dia por mais tempo. E aí, dá mais energia. Comidas e bebidas típicas. Les glaces et boissons fraîches. Pour se rafraîchir. Aqui é outro verbo. Se rafraîchir, se refrescar. Então, a gente toma sorvete, les glaces, les boissons fraîches, bebidas geladas. Les activités. S'ocuper et s'aventurer. Então, que tipo de atividade? A gente vai fazer mais atividades ao ar livre. Les activités à l'air libre. Deixa eu escrever aqui. Activités à l'air libre. Então, em geral, a gente vai fazer mais atividades externas. Les activités à l'air libre. La piscine. Les voyages. La plage. Le bateau. Le parc. Etc. E muitas atividades com as crianças. Les activités en famille. Atividades en famille. On mange quoi en été? Quais são as frutas e verduras típicas do verão na França? Les aubergines. Aubergines. E aí, de novo, a gente encontra uma palavra parecida entre o inglês e o francês. Les pêches. Aqueles pêches maravilhosos franceses. Les pêches. Les framboises. Framboises. Les courgettes. Courgettes. E le melon. Le melon. É uma época que as pessoas vão muito para o sul da França, onde é mais quente também. E é engraçado que todas essas comidas que eu te mostrei, são framboises, acho que não tanto, mas o resto, são comidas bem típicas do sul da França. Se come, por exemplo, melão com presunto crum, que é uma delícia. Melon et jambon crus. Inclusive, essa é uma entrada muito típica de verão. Sopas geladas. Tem uma influência também grande da Espanha. Enfim. E aubergines. Courgettes. Poivre. Tomate. Oignon. Isso gera uma receita que é bem conhecida, que é a raciocinata. Tá, tá aqui. Excelent. Como, como, como que a gente se veste no verão? E aí, essa aula não é uma aula completa sobre roupas, sobre comidas, tá? Eu tenho outras aulas aqui no meu canal sobre esses assuntos. Mas, a gente pode, por exemplo, mettre une robe. Une robe. Não é um robe, tá? É une robe, que é um vestido. E o artigo une, em francês, é feminino. Des sandales. Des sandales. Un chapeau. Un chapeau. Repete comigo. Des lunettes de soleil. Des lunettes de soleil. Des tongs. Havaianas. Esse tipo de chinelo, a gente chama de tongs. Sandalha comum. Des sandales. Un short. Un short. A palavra short pode ser usada para homens e para mulheres. Claro que aqui eu não coloquei todas as roupas possíveis, mas são roupas comuns para essa época do ano. Roupas mais coloridas, de vêtements plus colorés, de couleur plus vivante, porque o verão inspira cores, né? Roupas mais coloridas, de 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 color